António Armindo informa assunto neba jornalista Sira e a Palácio Governo sexta semana ne. Governante ne relata orçamentos de realestade batinam em região ruarua nulo se usa o de selo de vidas Polícia Nacional Timor-Leste neã ato nunê tinam oim focaliu ba área infraestrutura. Tambane Armindo afirma governos sejarei lei ida nebe forte ato bele regula regras operacional Polícia Nacional Timor-Leste hodinu nebele diminui risco usa veiculo latui regras ato la beleha moço tan dívidas ia instituição peniteli. Ita ten selo tia dívidas erne ia ti 20-20 nek laus peniteli kotot gadan. Nebe magne dívidas ihane 20-20 ne te seloan para 21 ne ita halai ba em infraestrutura. Depois tinam tu irma ita halai balbot selo. Dívidas ne barak manutenção, manutenção ne ba bíkulo, manutenção ba internet, se sisi difícil, monta ela, pois liga até agora desliga até tamba, ita e ela dívidas se dago selo, dívidas ne barak sen. Mas se tini acarak maka, ema la bele, ema usa veiculo, usa combustible serne, tem que cuidado, nebe ita hanoin relato radia serne, radia ita ni a lei operacan balu, nebe maga karikrela sanho, ou operacan combustible, quando o veículo saia quer dizer que tem que usar combustible, mas se tini acarak al dia para o ensa, vera diminuir o risco de neve magata usar veiro, ne. Vice-ministro interior ne afirma orzamento tinan rihunrua rua nulo, se selo dívidas peniteli niang nebejajuhu se tinan rihunrua sanolores sin lima, totinan rihunrua rua nulo. Jacinta Gonçalves, Aniseito Leite, Xiemen.